Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química que fala sobre estequiometria. O exercício que vamos resolver hoje é da FUVEST. Duas das reações que ocorrem na produção de ferro são representadas por... Aí temos aqui as duas equações químicas, elas são equações consecutivas, tá? Então primeiro a gente vai ter essa equação aqui, que a gente pode chamar de equação 1, e depois a gente tem a equação 2, tá? Elas são consecutivas porque a gente forma na primeira equação, o produto é o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono é utilizado como reagente na segunda equação para formar ferro metálico e CO2, que é o dióxido de carbono. Então, continuando a leitura do exercício, o monóxido de carbono formado na primeira reação é consumido na segunda reação, como eu havia dito agora há pouco, né? Considerando apenas essas duas etapas do processo, calcule a massa aproximada em quilogramas, a gente quer saber a massa, do carvão consumido na produção de uma tonelada de ferro. Então a gente vai produzir uma tonelada de ferro e a gente quer saber quanto de carvão a gente tem. O carvão aqui é o carbono na forma sólida, tá? E a gente quer saber quanto desse carvão a gente tem a partir desse ferro metálico. Observe que o carvão está na primeira equação e o ferro está na segunda. Para você descobrir isso, você vai precisar primeiro, antes de descobrir a massa do carvão, você vai descobrir a massa do monóxido de carbono. Por quê? Descobrindo a massa que a gente tem do monóxido de carbono nessa uma tonelada, observe que eu tenho uma tonelada do ferro. Se eu descubro quanto eu tenho de monóxido de carbono nessa uma tonelada, eu posso colocar aqui em cima que eu tenho essa quantidade X de monóxido de carbono. E aí eu posso indiretamente descobrir a quantidade de carvão que a gente vai ter, beleza? Então a gente vai fazer isso aqui passo a passo. Eu já até me dei a liberdade de colocar a segunda equação ali embaixo. E você pode estar se perguntando por que a segunda equação. Porque a gente sabe a massa do ferro, que é uma tonelada, mas a gente não sabe a massa do carvão, que é a que eu estou procurando. Então a gente vai começar, vai fazer o exercício de trás para frente, olhando a segunda equação, para depois a gente poder chegar na primeira e descobrir quanto de massa a gente tem de carvão a partir de uma tonelada de ferro, tá bom? Olha só, a gente tem a massa do ferro na tabela periódica, essa daqui, 56 gramas. Então a massa molar do ferro ou massa atômica do ferro, a gente vai chamar de 56 gramas, é isso que a gente tem, tá? Vou dividir esses 6 aqui, tá? 56 gramas. Só que isso são 56 gramas por mol, e aqui a gente tem 2 mols de ferro. Ou seja, a gente tem que multiplicar esses 56 por 2 para saber a quantidade de ferro que a gente tem nesses 2 mols, tá? Então a gente está seguindo as massas atômicas ou moleculares, molares, segundo essa equação química. Então a gente tem que respeitar o número de mols que a gente tem aqui, tá? Então 56 vezes 2 é igual a 112. Então temos 112 gramas de ferro, tá? Que foram produzidos a partir de quantas gramas do monóxido de carbono? A massa do carbono é quanto? É 12. A massa do oxigênio é 16. 12 mais 16 é igual a 28, certo? Certo? Então beleza. Agora, esse 28 vai multiplicar por 3, porque nós temos 3 mols do monóxido de carbono. 28 vezes 3 é igual a 84 gramas. Então a gente pode dizer o seguinte, nós temos com 84 gramas do monóxido de carbono, a gente produz 112 gramas de ferro. Ou, a gente pode dizer o contrário, né? 112 gramas de ferro são produzidos a partir de 84 gramas do monóxido de carbono. Então, você, ó, quantos gramas de monóxido de carbono são produzidos a partir de 1 tonelada de ferro? Vocês estão vendo? Então o que a gente vai fazer? Então, olha só, a gente sabe que tem 1 tonelada de ferro. Agora, 1 tonelada de ferro a gente pode até converter, né? 1 tonelada, ela é igual ao quê? A 1.000 quilogramas. Quilogramas, não é? Aqui eu vou utilizar em quilogramas, porque o exercício ele quer uma resposta em quilogramas. Então eu vou dizer assim, ó, eu tenho 1.000 quilogramas de ferro, tá? Que é a mesma coisa de dizer 1 tonelada. Então, quantos quilogramas de monóxido de carbono eu vou ter que ter para produzir 1.000 quilogramas de ferro? Então a gente vai fazer essa regrinha de 3. x vezes 112 vai dar 112x, que é igual a 1.000 vezes 84, que é 84.000. O x, o 112, ele tem que passar dividindo para deixar o x isolado. Então x é igual a 84.000 dividido por 112. x é igual, resultado dessa divisão aí vai dar 750. 750 quilogramas de monóxido de carbono, ou seja, de CO. Se a gente analisar agora, ó, a gente tem na primeira equação aqui, a gente tem um monóxido de carbono. Vou copiar já a primeira equação. Na primeira equação, a gente pode colocar ela aqui do ladinho para trabalhar com ela. A primeira equação, a gente agora sabe a massa que a gente tem do monóxido de carbono. E fica fácil descobrir, então, a massa que a gente vai ter do carvão, tá? Então vamos separar aqui. Qual que é a massa do carbono? Ó, tabela periódica. Vamos voltar. Primeira linha é a tabela periódica. A massa do carbono é 12, só que vezes 2, porque a gente tem 2 mols, né? Então vai dar 24 gramas de carbono. Podem produzir quanto de monóxido de carbono? Aí a gente tem, de novo, aqui era 28, só que agora 28 vezes 2, porque temos 2 mols ali, né? 28 vezes 2 é igual a 56. Então temos 56 gramas de monóxido de carbono são produzidos a partir de 24 gramas do carvão. Agora, o que eu quero saber é aqueles 750 quilogramas do monóxido de carbono. Porque não são 750 quilogramas do monóxido de carbono que produzem mil quilogramas, que é uma tonelada de ferro. Então eu quero saber quanto que eu preciso do carvão para mim produzir 750 quilogramas do monóxido. Então vou precisar de alguma quantidade x em quilogramas. Então a regrinha de 3, 750 vezes 24 é igual a 18 mil, que vai ser igual a x vezes 56, que é 56x, tá? Multiplicado por x. O x para ficar isolado, 56 passa dividindo, então a gente vai ter que 18 mil dividido por 56 é igual, x é igual a 321, 321,4 quilogramas. Essa é a quantidade de quilogramas que a gente tem de quem? Do carvão, beleza? De forma sólida. Do carvão. Gente, se você quiser também, você pode passar isso para toneladas, que vai dar 0,32 toneladas, isso daí é igual, mas o exercício ele pede em quilogramas, né? 0,32 toneladas. Dava para ter feito todo o exercício em toneladas e só no final ter passado para quilogramas. Mas tem que ficar em quilogramas porque é assim que o exercício pede, tá? Toneladas de carbono, beleza? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de estequiometria da FUVEST fazendo reações consecutivas. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo. Tchau! Tchau!